Porque o filho não se despediu de ti, né? Então, agora, vocês se despeçam nele. Cada um no sofá. Eu espero que ele vá de encontro com o que é melhor pra ele do outro lado da vida. É isso que eu espero, que essa vida aqui já me conheci. Pablo, eu acredito que você está num lugar muito bom. A senhora deu a entender que está com o meu irmão. Que era uma pessoa que não tinha... Era difícil encontrar outro. Esse vendia, esse curava e dava força. Sempre foi. E é que ele fique junto. O senhor agora se despeça. Bom, você me alteraram a minha garganta também. Não, só fala. Mas agradeço a visita de vocês. Eles pediram também. A orientação sobre os falecidos e os vivos também. É uma coisa pra ter tido. Vocês ganharam mais uma porta aberta aqui. Eles pedem ao Paulinho. Eles pedem ao Paulinho uma tranquilidade que os mortos necessitam. É, mãe. Amém. Tem que poder falar com o Paulinho que ele vá em paz. Fica tranquilo. Está tudo perdoado. Que ele perdoe a gente por qualquer coisa que a gente tenha feito pra ele também. Que ele aprenda. E eu vou cada vez mais. E fique em paz. Bom, eu gostaria que ele ficasse com Deus. Eu gostaria que o meu irmão do Paulinho tivesse ficado com Deus. E que onde é que ele esteja, me perdoe também por qualquer coisa que eu tenha feito pra ele. Que eu perdoo tudo também. Que ele não tenha nenhuma mágoa. E que um dia a gente ainda vai se ver em outro plano. É isso. Eu senti um arrepio na minha perna. O que eu tenho pra dizer? Você sabe que eu sou devota de corpo e alma, de vida, de Cristo. Eu agradeço ao meu mestre. Agradeço aos vivos. Agradeço aos mortos. E agradeço a minha amiga morte. Está sempre comigo. Não deixando ficar nada de ruim nos lugares onde eu vou. Ela subiu todas as cargas negativas. As energias de pensamento, de ações dos vivos. E porventura, está agora. Eu agradeço ao Cosme, que vocês chamam de Deus. Ao infinito poder do amor. Ao infinito poder da paz e da compreensão. Nós só podemos entender e chegar a ele a hora que nós nos entendermos e respeitarmos o indivíduo humano no seu todo. E compreender sem julgar os espíritos. E compreender e mostrar que o que foi feito aqui anula-se e busque a paz que se precisa. E que seus paredes, dentro do bom, dentro do que viver, o ajudem. Compreender, amar a gente é uma renúncia muito grande. Porque amar requer não julgar, não radicalizar e nem rotular. Isso é uma espiritualidade, uma evolução necessária para que nós, que estamos aqui na Terra, com corpo e com vida, e com possibilidades de melhorar tanto o futuro e a nós mesmos. Eu quero agradecer muito pela graça que eu tive hoje. E nós também. E o meu parceiro, né, que está sempre comigo. Esse aí é o meu anjo da guarda em vida. Esse aqui é o meu. Agradecer aos filhos, noras, gêmeos e netos. Porque a minha vida, o meu exemplo, depois de um outro, vai estar neles. Deus abençoe. E a vocês, que assistem o nosso programa. Obrigada. Ok. E já foi? Só queria bater uma foto. O Paulinho foi lá? Eu vou bater a foto. É. Bater a foto? Bater a foto e... Vou precisar um café pra ele. Vou bater a foto. Vai quando é a hora do bonito. Vou bater a foto. Até arrumar o cara que tem na boca. Agora vou.